Vem bola na área, Iago Felipe deixou bola na área, meu Deus, a cabeçada, gol, gol do Fluminense, Manoel. Cabeçada, gol do Fluminense, Fluminense, Mídia Gols. No meio do gol, goleirão Marcos Felipe, para a bola, Hulk para a perna, esquerda, bateu, caça, caixa, 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 caixa. Gol do galão da massa. E para o fundo do barbante É o do galo desafogando O povo preto e branco no BDM É o do galo É o do galo Que é no fundo do barbante O matador O monstro O super-herói Carta no canto direito Ela vai raster em estipou-se Contra o goleirão Marcos Felipe Mas ela entrou O fundo do barbante É o do galo É o do super-herói Contra o goleiro Marcos Felipe Parte o ruga e bateu Adivinhe Gol Gol Lá dentro Lá dentro é o gol do galo O incrível Hulk esmaga a rede do goleiro O incrível Hulk esmaga a rede do goleiro O incrível Hulk esmaga a rede do goleiro A marca de 37 O incrível artilheiro do campeonato brasileiro O incrível super-herói Hulk empata Um pro galo Um para o Fluminense Bola no barbante de Marcos Felipe Guinho Preparado Correu Bateu É gol É gol É gol Gol É gol do galo É gol do galo 37 minutos de pelote Hulk empata o jogo pro galo Agora o galo tem o clube desse Tem o Thiago Eduardo Vamos deixar pra galera agora Vamos lá galão Hulk Hulk na bola Vai bater direto Hulk bateu Desviou É gol 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 do galo É gol É gol Hulk 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 faz o segundo gol do galo O gol da virada Hulk Aos 14 minutos do segundo tempo A massa vibra Essa massa merece esse título Quem sabe uma bomba lá é Deraleixo Hulk Barreira do Fluminense é um passo na área Vai partir Hulk Bateu Hulk Colocado Adivinhem Lá dentro Lá dentro é gol de ídolo Lá dentro é gol de vingador Eu pedia O Hulk O Hulk Faz como o meu ídolo Éder Alenço Bomba de Vespasiano E ele obedeceu Lá dentro Ele vai escrevendo Passo a passo Seu nome da história Do clube Atlético Mineiro Vai ganhando o coração Eterno da massa Galasso O gestão Mariano pode cruzar Essa bola na grande área Placar de uma a um Muita demora pra cobrança O tempo Relógio é contra o galo também Atenção Hulk pra bola Caixa 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 Galasso Gol Do galo Da massa Que golaço no mineirão Que efeito na bola Ela engarrou o goleirão do Flu Engarrou o goleirão do Tricolor E foi pro fundo do Barbante Hulk na falta O balaço do Hulk O balaço do Hulk Ela desviou Da barreira E acabou Com o goleirão do Flu Que nada pode fazer É gol do galo É gol do galo Hulk 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 No fundo do Barbante Dois para o Atlético Um Para o Fluminense O Bruno está comendo No Brasileiro Pense